Hoje vou dar a minha opinião do que devem fazer para que comprem uma ave com saúde e que aguentem o máximo de anos possível. Olá criadores, o meu nome é Leandro Leitão e sejam bem-vindos ao meu canal. A minha opinião, não devem comprar aves crias, ou seja, aves nascidas e ainda sem a muda estar completa. Pois se o fizerem, acabam por comprar uma ave que pode ter muitos problemas associados. Uma ave, quando sai de um canaril para o outro, sofre um grande stress, pois a mudança é sempre significativa, seja pela umidade, temperatura, ventilação, higiene e acima de tudo a alimentação. Como as aves estão a mudar pela primeira vez, atingem temperaturas muito elevadas e basta uma mudança para a ave se ir abaixo e vir a falecer. A probabilidade da ave morrer é enorme. Se és novo aqui no canal, subscreve, porque estas e mais dicas vão te transformar num criador de sucesso. Temos também um link na descrição do nosso grupo do Telegram. Adiciona que lá podes tirar todas as tuas dúvidas e receber todas as novidades em primeira mão aqui do canal. Um criador que seja um verdadeiro criador, nunca vendo uma ave, que pelo menos não tenha feito a muda completa. Pois só após a muda estar totalmente determinada, se consegue ver realmente o valor da ave. Ou seja, dá para ver se a ave, dá para expor, dá para ver se a ave fica para o nosso plantel, para voltarmos a criar com ela, para trabalhar com a ave. Isso vai servir para o nosso reprodutor. Nunca se vê numa ave sem ter a muda totalmente completa. As aves só se devem comprar no fim de setembro ou meados de outubro. E por vezes, nessa altura, ainda algumas têm a muda por terminar. Portanto, entre comprar uma ave cria sem a muda estar completa, ou uma ave adulta, comprem sempre uma ave adulta. Vou dar várias razões do porquê que uma ave adulta é sempre melhor do que uma cria. As mudanças das crias de um canaril para outro podem dar origem a grande parte das situações de morte. Recomendo que não comprem aves sem a muda estar completa. Muitos agora me pedem canários, sejam eles crias ou reprodutores. Eu não vendo nenhum, até ambos terem a muda completa. Até porque, nesta altura, nós não conseguimos distinguir os machos das fêmeas. Só os reprodutores, porque acabaram de criar no nosso canaril. Portanto, criadores, esperem. Pois, mesmo que comprem aves agora, o que é errado, têm de esperar até estarem prontas a criar. O que vão ter, ou podem ter, alguns problemas com isso. Aqui em Portugal, a criação, quem tem luz artificial, começa em janeiro. Quem tem luz natural, começa no início da primavera, em março. Comprem aves até novembro, para conseguirem fazer um bom esquema de preparação das mesmas. Para em janeiro, conseguirem começar a criar. Podem encontrar aqui na card e na descrição do vídeo, o link da preparação do que eu faço aos meus canários. Comprem aves, de preferência, sempre com a muda feita, como já estou farto de referir. Podem, no entanto, comprar uma ave que tenha a muda feita, e ao chegar ao vosso canaril, as mesmas podem entrar em muda, devido à mudança de temperatura, ou mesmo da luz. É muito importante que vocês tenham noção disso. Porque as aves, quando chegam ao vosso canaril, e encontram uma temperatura diferente, logo podem entrar em muda. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Estes e mais vídeos podes encontrar aqui no canal. Se gostaste, deixe o teu like. Obrigado por assistires, e até um próximo vídeo. Fica bem. Fica bem.